Música Os elementos agora sendo retirados da viatura vão ser apresentados aqui na Unisp, possivelmente por tráfico foram encontradas drogas com eles e também uma munição de um calibre .22 dois elementos também, segundo informações, eles possuem passagem por roubos a polícia militar em uma ação para prender foragidos da justiça na 11ª rua do Setor 9 de Baixo dois elementos conseguiram fugir ali pelo brejo ali que dá acesso ao 10, dá acesso também ao Zona Sul dá acesso ao MOVE novamente, um local muito difícil nós estivemos no local, acompanhamos a ação da Polícia Militar dois elementos conseguiram fugir, um deles é foragido do município de Machadim e muito perigoso, dois vão ser apresentados aqui na Unisp Música Conversa agora com o Cabo Vinicius, da Patrulha Eugiria que vai trazer informações sobre uma operação policial ali no Setor 9 de Baixo para prender uns elementos Cabo, qual foi a operação realizada ali? Foi meio de última hora O ENI recebeu algumas denúncias de que dois forageiros um forageiro, que era dado como certo considerado de alta preclusidade estaria escondido em uma residência ali no Setor 9 O ENI pediu apoio da nossa guarnição e da guarnição Brava a fim de realizar o cerco no local Era um local bem extenso várias residências agrupadas e uma vasta área de mata nas proximidades Fizemos a distribuição das guarnições no local e a minha equipe ficou com a incumbência de fazer a abordagem inicial Quando nós chegamos na residência pelo menos dois elementos já correram pelos fundos pularam vários quintais invadiram várias residências a fim de tentar empregar a fuga e acabaram logando doenças até o momento As guarnições que estavam na retaguarda do terreno não lograram evitar essa fuga devido ao vasto espaço e a rota que ele escolheu foi a única rota que nós não tínhamos colocado a guarnição por falta de efetivo Mas a minha guarnição adentrou a residência porque eu consigo localizar os dois que foram o preso e o apreendido uma idade e uma menor e no interior da residência localizamos algumas poções de substância aparentemente maconha os envolvidos já confessaram que tratava-se dessa erva trouxemos ele aqui para a delegacia e vamos agora aguardar o ENDI assumiu a ocorrência e vamos dar continuidade à busca desse elemento que é um forajido da comarca de Machadinho Cabo, esse segundo elemento que fugiu junto com ele a polícia militar já tem conhecimento de quem seria? não, não, as informações que a gente tem até o momento são apenas características físicas mas não tem a qualificação suspeitamos que ele pudesse estar com algo ilícito ou quem sabe também seja forajido aqui da região ou de outros comarcos isso a gente vai tentar apurar ainda esse outro forajido que vocês foram no encalço para pegar ele é perigoso? ele é perigoso, tem algumas passagens por roubo já confirmamos com os que permaneceram na residência que ele de fato estava naquela residência agora é questão de tempo as guaições estão empenhadas e com as fotografias e qualificação desse elemento acreditamos que nas próximas horas vamos lograr isso a polícia militar vai lograr isso e localizá-lo esses dois, um menor que foi apreendido e o outro maior ele já possui passagem também? sim, possui passagem foi localizado na casa do menor uma munição calibre 22 segundo ele, era de uma arma que um outro menor portava e praticava roubo na cidade e ele tinha a responsabilidade de guardar essas munições e na hora de passar para o menor acabou permanecendo uma na residência vamos verificar isso e isso ainda procede essa informação se esse segundo menor realmente já tinha sido detido e junto com essa próxima, essa munição foi localizado um invólucro semelhante a que foi localizado na primeira residência então não conseguimos ainda materialidade suficiente para confirmar se lá funcionaria ou não um comércio substância torpecente no mínimo, uma posse eles estavam na residência, inegavelmente e vamos aguardar agora vai ser lavrado provavelmente um TC para os envolvidos e eles serão liberados dentro das próximas horas quem trabalhou com o senhor na ocorrência? a minha equipe foi o soldado D. Pereira o soldado Zeri e o soldado Renato Silva vocês estavam traficando ali na residência? não senhor você mora ali? moro os dois elementos que escapou, quem são? não conheço senhor estava na sua residência? sim, mas a hora que eu acordei foi a hora que a polícia chegou mas eles estavam lá? estavam lá quem que são? eu conheci, eu conheço só um só senhor mas o outro não conheço não eles estavam parando ali pra quê? prática de roubo? não sei senhor já tem passagem você? sim pelo quê? roubo, furto vocês estavam roubando? vocês quatro? não senhor tráfico? também não a droga foi encontrada lá? a droga que encontraram é minha que é três paradas de maconha ali e uma de pó é minha pro meu uso senhor e a munição? a munição não foi encontrada na minha casa não senhor foi encontrada droga na sua casa? foi você é trafico ali? não e aquela droga? é só usar mesmo e a munição? a munição é o que faz tempo que eu trouxe do sítio você tem passagem? tenho e os dois elementos que fugiram? não conheço você sabe que eles são perigosos? não sei mas eles estavam ali com vocês? não no momento da ação da polícia vocês não estavam na casa junto com vocês? estavam você estava na rede? estava e eles estavam onde? não sei eu só vi na hora que chegaram e o que vocês estavam fazendo juntos? nada eu estava jogando na rede vocês estavam praticando roubo na cidade? não você tem passagem? tenho pelo quê? você é posto legal de arma você é menor? sou quantos anos? 15 anos você ia plantar ali? não essa maconha eu ia plantar quando estivesse grande eu ia fumar ela tudinho você ia plantar onde? ia plantar no meu quarto no seu quarto? sim onde você conseguiu aqui dali? porque ali é daqueles mesmos pedacinhos que eu compro para fumar ali eu tiro a semente você vendia também? não senhor não vendia? não tudo para consumo? tudo para consumo porque ali é pouco porque ali eu fumo não sei você ia fazer um plantio para consumo? sim senhor um plantio não três pés senhor só para consumo? só e os outros elementos que estavam lá? ah isso aí eu não posso falar não mas estava na sua casa né? sim estava você mora ali naquela casa? sim eles estavam ali com você? estava sim quantos dias já? três dias três dias parando ali quem são eles? eles não conheço um quem é ele? um deles eu conheço é colega meu de Machadinho é foragido? sim ele estava cometendo roubo aqui? não senhor até o ponto que eu sei não bom aqui está sendo apresentado aqui com os dois elementos foram presos dentro da residência aí uma munição você está vendo aí a maconha também uma parte da maconha foi encontrada em uma residência e a outra na outra residência que a gente mostrou a segunda residência e aqui é a semente que eles iriam plantar aqui também tem cocaína aí o fumo e aqui mais maconha essa semente aqui segundo informações ele iria plantar segundo informações dele para usar iria plantar no seu quarto os elementos foram presos numa ação da polícia militar e do grupo reservado da polícia uma operação na 11ª rua do setor 9 de baixo dois elementos conseguiram fugir um local de difícil acesso ali que dá acesso ao setor 10 as casinhas também lá do projeto habitacional do Zona Sul e eles conseguiram fugir dois deles dois estão sendo apresentados aqui na Unice e aí e aí e aí Obrigado.